Fala pessoal, BR meio condicionada, o caminhão não sai da frente, faz hora já. Tô atrapalhando todo mundo, agora a pouco tava com três pistas ali na terceira faixa, tá brincado viu, tá bem congestionadinho, fazer um vídeo pra vocês verem como que funciona mais ou menos, como andar na BR mais congestionada, tomar bastante cuidado porque tem freadas do nada na BR mais congestionada né, ele tá andando pra não reparar tudo do nada. A distância que eu tô andando aqui não é muito recomendada, é bom ficar mais distante né, pro veículo da frente. Mas esse cara aqui tá bem folgado, meu Deus do céu. Olha isso, dá pra ter, ah querendo ultrapassar carro. O cara é bem folgado esse motorista. Freando, sem precisar frear, tem ninguém na frente dele, daqui aonde que eu tô eu consigo ver bem certinho. Complicado, porque daí atrás a gente forma um trânsito enorme né, vocês veem o trânsito, não tem ninguém na frente dele, tá bem de boa. E atrás de mim tem um trânsito enorme por causa dele. Ele tá andando até bem, mas o cara é folgado, ele tá faz horas aqui nessa pista, atrapalhando. Pessoal, dê ideia de vídeo pro canal aí, interagir nesse canal, ferver esse canal mesmo tudo, crescer mesmo. Essa parte complicada, quando tem uma pista passando aqui embaixo, daí congestiona bastante. O pessoal que tá entrando na pista, o pessoal que tá saindo, sai da frente cara. Bora né. Agora tá começando a ficar meio congestionado, mas o cara não saiu da frente ainda. Nunca façam isso, tá pessoal. Se você não tá andando, não fica atrapalhando na faixa da esquerda. Se for ultrapassar, ultrapassa e já volta. Quando der pra voltar, já volta. Pensa que você é o dono da pista não. Meu Deus do céu. Olha que pistureiro também. Cheio, meu curaco. Agora dá pra ele entrar, ó. Ah, tem que jeito. Tá. Outro perigo aí na frente O cara tá dando alertas aí, não parou nada Tá esperto já, não sei se parou ou não O cara tá ligando alerta do nada ali na frente Esse lugar aqui eu conheço bem, é bem normal quando você destravar tudo, trânsito do nada E eu vou fazer outro caminho Vou evitar trânsito Vou pegar uma estradinha top, cheia de curva Essa estradinha eu conheço e é boa que a gente conhece ela Tá bem congestionada aí Acho que eu fiz boa vir por aqui Tchau 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 Essa estradinha quando a gente tá sozinha é boa de andar hein Cheia de curvinha legal pra fazer Aqui é Aqui é chique Tem uns pedacinho Tem uns pedacinho meio ruim mas A maioria tá boa Tchau 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 Estradinha é bem parada Nossa, quase ninguém aqui Olha o perigo ali na frente Os caras ultrapassando Olha isso O cara está sem visão nenhuma O cara louco da cabeça Isso é loucura demais Essa rua aqui vem um monte de piazada de moto Sem capacete mesmo Piazada com moto de trilha Andando nessa rua aqui Os caras ultrapassam sem visão nenhuma Aqui não adianta ter difusor Tem que ter cuidado De paciência Já já esse cara vira O cara está trabalhando também Não quer ver acidente Descobri que eu consigo ganhar Uma cavalaria com o difusor ligado Então agora eu vou andar mais Com o difusor ligado Do que desligado Fiquei sabendo que é até ruim Acelerar o carro com o difusor desligado Não faz bem para o carro Já tem umas tartarugas maiores Para não ter risco de ultrapassar Ou mais Obrigado.